Certeza que aqueles olhos Tão mansos e tão ofegantes Esses olhos são meus e são seus Esses mesmos olhos O vento trouxe do passado Em passos curtos descompassados De volta o cheiro dos seus cabelos para mim E a gente tenta descobrir quem sou eu e você Nesta era se só a lembrança Do que fomos é o que impera E eu sei quem eu fui E eu sei quem eu sou O passado que sorri Através do seu amor Numa casa meio abandonada No jardim de flores Amarelas como ela Você traz de volta a vida Pois você é ela De volta ao meu ser E eu sei quem eu fui E eu sei quem eu sou O passado que sorri Através do seu amor É lembrando aquele tormento Salta aos meus olhos O passado no exato momento Em que você me foi tirada Pagando o perdido Andei no tempo Em busca do meu eu Hora levado E o coração batia Aflito e exilado Num presente tão futuro E distante do passado Olhos se falam Boca se calam Nossos corpos Nossos corpos amor É salão E eu sei quem eu fui E eu sei quem eu sou O passado que sorri Através do seu amor No cruz No cruz há espadas Contra inimigos Que se opõem Ou se opuseram Longe daquele castelo Que hoje se encontra Abaixo do nosso amor E eu sei quem eu fui E eu sei quem eu sou Do passado que sorri Através do seu amor Longe daquele castelo Longe daquele castelo E eu sei quem eu fui